Na Carolina do Norte, um professor foi preso depois de uma tentativa de sexo com uma de suas alunas. Um professor da Southeast Raleigh Magnet High School, em Nightdale, foi preso acusado de má conduta sexual com um estudante. O nome dele é Armando Kilpatrick Brown, de 27 anos. Ele foi acusado de tentar um ato sexual com um aluno e tomar liberdades indecentes com o mesmo estudante. Ambas as acusações envolvem o mesmo aluno e teriam corrido em janeiro. O professor se declarou inocente e alegou que não é um risco de fuga, pois acabou de se tornar pai de um recém-nascido há três dias. Que vergonha, gente! A escola emitiu uma declaração afirmando que, embora a privacidade do aluno se impeça de fornecer muitas informações sobre o caso, o professor demitiu-se e não retornará ao campus nem a nenhuma outra escola do distrito escolar. A detenção ocorreu após os pais da vítima contarem à polícia de Raleigh, por conversas sexuais inapropriadas, que a filha teve com o professor. O advogado do professor se recusou a comentar sobre o caso. Já a escola afirma que os funcionários são mantidos nos mais altos padrões e que o distrito não tolera ações que não estejam alinhadas com esses padrões. Os pais são aconselhados a conversar continuamente com seus filhos, que sejam informados, que possam se sentir confortáveis em denunciar quaisquer comportamentos inadequados. Além disso, é recomendado monitorar o uso das redes sociais, algo que a gente fala sempre aqui. E, claro, outras comunicações digitais das crianças também devem ser vistas a fim de protegê-las de relacionamentos inapropriados. Acho que eu não preciso nem comentar uma situação como essa, com um canalha como esse aqui, né? Porque tratam-se de crianças e o cara era casado, né? Porque teve um filho agora, há três dias atrás, antes de ser acusado disso tudo, apesar dele alegar inocência nessa situação. Uma mulher de 38 anos morreu na Pensilvânia.